Oi, ouvinte do Literatura Oral, meu nome é Sabrina, eu estava morrendo de saudade e estou bem feliz que hoje deu certo, que eu posso estar aqui gravando o episódio do L.O. Espero que tu esteja bem e que para ti também seja um dia de conseguir fazer o que tu gosta quando este episódio te encontrar. No último episódio, li a poesia If I Must Die, do poeta palestino Rifat Alahir. Hoje eu vou comentar um clássico da literatura inglesa, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, ou Robinson Crusoe, como eu sempre escutei na pronúncia brasileira. Ao longo do episódio aqui, eu vou falar às vezes Crusoe, às vezes Crusoe, mas está tudo certo, beleza? Esse livro do Daniel Defoe é do século XVIII e é considerado o expoente do romance inglês e uma das primeiras obras literárias desse gênero, romance. O jeito que Defoe escreveu esse livro ainda é muito diferente do que a gente conhece e está acostumado por romance hoje, mas na época ele foi um visionário e investiu seu tempo em escrever de uma forma diferente de tudo que existia até então. Quando eu falar romance aqui, pessoal, eu estou falando do gênero literário, da forma de escrever literatura, que é uma narrativa em prosa e mais longa que um conto. Em prosa significa que não é inverso, é do jeito que a gente fala, com frases corridas. Antes dos romances, os textos literários eram escritos em verso. Mesmo as histórias longas, as epopeias, eram longos textos em versos. Essa foi uma grande inovação do romance, escrever como a gente fala, com linguagem em prosa e próxima do estilo popular, simples. Aí vocês podem estar se perguntando, então Robinson Crusoe foi o primeiro romance, a primeira história escrita em prosa do mundo? Do mundo inglês, sim, mas o romance pioneiro surgiu ainda no século XVII em espanhol. Eu estou falando de Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Só que depois dele, teve um hiato de tempo até que literatura em prosa realmente pegasse como uma tendência. Quando Defoe escreveu Robinson Crusoe, a coisa está virando tendência. E aí sim, o romance se firmou como gênero literário da Era das Revoluções, que foi o século XVIII e está aí até hoje, passando por transformações, ganhando novas nuances, ficando cada vez mais informal e experimental. Mas é o mesmo gênero que vem desde esses autores pioneiros. Para entender melhor essa história, antes de comentar a obra propriamente dita, vamos saber um pouco sobre a época em que Defoe escreveu Robinson Crusoe, sobre o autor e sobre as características desse gênero literário que estava surgindo para ficar, o romance. E antes de começar, já sabe, né? Se não for inscrito no canal, te inscreve. E se já for, deixa um like aí para mim. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Daniel Defoe escreveu Robinson Crusoe no século XVIII em 1719 e a gente sempre associa o século XVIII na Europa ao iluminismo. Ficou conhecido como o século das luzes ou o século da filosofia. Isso porque o iluminismo foi um movimento intelectual no campo das ideias. As ideias que embasavam o iluminismo acreditavam na razão. Para o iluminismo, a razão era a fonte de autoridade e legitimidade. Então, a gente sempre associa o iluminismo à razão, à racionalidade. E essa racionalidade é bem marcada na narrativa de Robinson Crusoe. Tem horas que a história mais parece um livro caixa, sabe? Sabe aquelas anotações e entradas e saídas da contabilidade? Isso reflete um aspecto importante da sociedade inglesa do século XVIII, influenciada pelo pensamento do filósofo John Locke, que ficou conhecido como o pai do liberalismo. Era uma sociedade em que predominavam relações de contrato individual, em oposição ao que acontecia nas sociedades anteriores. A transição do século XVII para o XVIII foi quando a Europa Ocidental passou das sociedades mais homogêneas e tradicionais para heterogeneidade e individualismo, para mais diferenciação na sociedade, mais especialização nas profissões. No feudalismo, as profissões eram representadas por guildas, que eram as associações de profissionais. O feudalismo era um tempo de economia familiar. O iluminismo foi marcado por ênfase nos métodos científicos, o que também está ligado à racionalidade. Foi forte na França, onde as pessoas se opuseram à monarquia absolutista. O iluminismo defendia liberdade, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre a igreja e o Estado. Essas palavras te lembram algum outro movimento? Liberdade, igualdade, fraternidade? Sim! O iluminismo impulsionou a Revolução Francesa, que tinha esse lema. Liberdade, igualdade, fraternidade? Eu adoraria falar isso em francês, gente, mas não vai rolar. É nesse período que a monarquia francesa foi parar na guilhotina. Aliás, a guilhotina é uma forma de extermínio muito representativa da racionalidade, porque é rápida, eficaz, econômica. O iluminismo impulsionou também a Revolução Americana. Benjamin Franklin visitou a Europa e retornou à Filadélfia, nos Estados Unidos, com ideias de liberdade. A herança de pensamento centrado na racionalidade deixada pelo iluminismo seguiu influenciando a política e o desenvolvimento científico no século XIX. A Revolução Científica começou um pouco antes do início oficial do iluminismo, mas os dois movimentos caminharam juntos no século XVIII, sendo que os dois se baseiam na razão. Esses movimentos revolucionários, essas ondas de libertação, deixaram um legado de novas ideias sobre direitos individuais. Durante o século XVIII, o comércio de escravos cresceu muito. As grandes navegações aconteciam desde o século XVI, países europeus fazendo territórios de colônias na África, na Ásia e na América. Mas também no século XVIII, esse comércio humano passa a ser contestado por filósofos do iluminismo. Isso tudo, gente, era o que estava acontecendo na Europa e no mundo quando Daniel Defoe sentou para escrever Robinson Crusoe. E tem tudo a ver escrever a história de um náufrago em um momento em que viajar ao mar e descobrir novas terras e quem sabe se perder e correr os riscos de se lançar nessas viagens estava em pauta nos jornais e também na boca do povo. E por falar em jornais, Defoe era jornalista e isso também influenciou na forma como ele escreveu esse romance. Então vamos saber um pouco sobre o autor. Daniel Defoe nasceu em Londres em 1660 e morreu em 1731 na capital inglesa também. Se vocês procurarem por ele na internet, ele era um daqueles homens com peruca cacheada longa, bem das antigas. Ele era jornalista e criou o jornal Review, em que ele escrevia para a classe média e escrevia em linguagem informal. Está aí o exercício para escrever esse que ficou conhecido como o primeiro romance inglês. Defoe também foi o primeiro a imaginar a narrativa como se estivesse se desenrolando em um ambiente físico real. Até então, as histórias literárias se desenrolavam em cenários que pouco ou nada lembravam ambientes reais. O romance era um gênero literário nascendo no século XVIII e nessa época tinha alguns subgêneros, divisões do romance. Como, aliás, a gente tem bastante na contemporaneidade também. Mas, lá no início, existiram os romances epistolares, em que a narrativa se desenrola a partir de cartas entre as personagens. O romance gótico, que a gente ainda tem, né? O romance sentimental, que me parece que está vivendo um novo boom. E o romance libertino, por exemplo, que circulava ali meio na camuflagem. Hoje, a gente vê outras classificações. Existem, por exemplo, romances feministas. Existem os romances que podem ser classificados como de autoria feminina, mas que não necessariamente são feministas. Romances decoloniais, que propõem uma leitura a contrapelo das práticas coloniais e racistas. Romances da estética queer, e assim por diante. Aliás, o próprio Robinson Crusoe, a gente pode fazer dele uma leitura decolonial. Mas isso é assunto para um outro episódio. Vou falar alguma coisa aqui de como o romance mostra alguns preconceitos do tempo, em relação, por exemplo, aos povos que os europeus encontravam nas terras em que eles chegavam e iam colonizar, por exemplo, chamando os nativos de canibais. Enfim, não dá para falar de Robinson Crusoe e não falar do nascimento do romance. Vamos ver, então, sobre a história em si, porque se eu fico só na teoria, eu chateio muito vocês, né? Robinson Crusoe é dividido em 20 capítulos. É narrado em primeira pessoa, com o protagonista contando a sua vida. Começa dizendo o ano e a cidade em que nasceu. Crusoe nasceu em 1632. Percebam que Defoe situa a história em mais ou menos 30 anos antes que ele próprio tenha nascido. Portanto, situa a história no passado, em relação ao tempo de escritura. Defoe nasceu em 1660. Escreveu esse livro quando tinha 59 anos, em 1719. O protagonista conta que o sobrenome da família era Crutzno, mas que eles mesmos foram mudando a pronúncia para Crusoe. Ele diz que o que faz com que a família mude a pronúncia do próprio sobrenome é uma corrupção das palavras em inglês. O que chama atenção para as mudanças naturais que acontecem na língua, que era algo que Defoe percebia como jornalista, ciente de que existe uma linguagem formal e outra coloquial, e mais usada pelo povo, das ruas. Defoe ia percebendo isso na cidade grande, que ele morava em Londres. Notem a semelhança de pronúncia dos sobrenomes do criador e da criatura. Defoe e Crusoe têm o mesmo final, o que torna a pronúncia parecida. De certa forma, Crusoe reverbera no escritor, ou melhor, o escritor reverbera em Robinson Crusoe. Afinal, se Daniel Defoe não foi um aventureiro desbravando mares e ilhas desertas, foi um aventureiro que desbravou o jeito de escrever literatura da época, e fincou sua bandeira em uma terra ainda desabitada, a terra do gênero romance, que viria a ser o país amplamente habitado pelos escritores que o seguiram. Ficou bonito isso, hein? Bom, voltando à história. Crusoe é o mais novo de três filhos. Recebeu boa educação, o que não era todo mundo que recebia. Educação formal naquela época era um luxo. Não existiam escolas para todas as crianças ainda no século XVII. Aliás, acho que nem existiam escolas, né? Existiam os internatos para quem era mais pobre, e para quem podia pagar, tinha os preceptores que iam na aula em casa. Lembrando que a história é criada por Defoe no século XVIII, mas aconteceu no passado, no século XVII, que era o auge das grandes navegações, dos descobrimentos de novas terras pelos europeus. Quer dizer, descobrimentos só para eles, né? Porque quem morava nessas terras, nas quais os europeus iam chegando, as pessoas já moravam ali e já tinham descoberto, e só foram importunados pelos colonizadores. Não tem como ler Robinson Crusoe e não pensar também em colonização europeia. Então, vejam que é um romance que nos conecta à teoria do romance, à questão histórica das grandes navegações e da exploração de colônias, enfim. Mas aí, desde cedo, Crusoe tinha um ímpeto de viajar, de se lançar ao mar. O pai deu educação para que ele fosse um homem das leis, aconselhou ele a deixar de lado essa ideia de sair em viagem marítima. Mas o guri queria ir para o mar, tinha uma coisa que impelia ele a ir para o mar. Então, parece que é o destino chamando Crusoe que a experiência de sobrevivência na ilha é algo que ele devia aprender para contar e ensinar sobre essa experiência. Um pesquisador americano de literatura chamado Ian Watt escreveu um livro sobre a ascensão do romance como gênero literário e posicionou Robinson Crusoe como pioneiro, ao lado de outros dois romances ingleses da mesma geração, Pamela, de Samuel Richardson, e Tom Jones, de Henry Fielding. Eu estou usando esse livro como referencial teórico para o roteiro deste episódio, então, quando eu falar Watt, vocês já sabem. Watt explica que esses autores que ele cita como pioneiros do romance foram os primeiros a não tirar inspiração de lendas e mitos ou de fontes literárias do passado, da oralidade. Então, uma característica do romance é a originalidade dos roteiros. O caráter do protagonista Crusoe deriva das orientações do individualismo econômico que estava surgindo. Olhem a influência que aspectos históricos daquele momento tem na composição literária. Crusoe reflete muito do capitalismo, da especialização econômica e da divisão do trabalho, que era algo ainda meio novo no século XVIII. A divisão do trabalho, quer dizer, cada pessoa empregada em fazer algo bem específico, contribuiu para o nascimento do gênero romance porque alterou a estrutura social. Quanto mais especializada é a estrutura socioeconômica, mais numerosas as diferenças de indivíduos e de experiências da vida. Então, maior é o leque de possibilidades de tipos e personagens que o escritor pode desenvolver. Como explica Ian Watt, Robinson Crusoe é o primeiro romance no sentido de que é a primeira narrativa de ficção na qual as atividades cotidianas e uma pessoa comum constituem o centro da atenção. Uma das observações que Watt faz sobre o surgimento do gênero romance é sobre o tratamento da temporalidade, do tempo, que é central no romance e que é muito diferente das formas literárias de antes. As personagens do romance diferem do que era apresentado em outros gêneros, como epopeias, no sentido de que, no romance, tem apresentação psicológica e memória. É um tipo de narrativa em que é como se a gente estivesse dentro da cabeça das personagens, lendo seus pensamentos. E a memória das personagens nos diz de um tratamento diferente do tempo, porque as personagens têm percepção de passado e de futuro. Watt diz que não é coincidência que três autores da mesma geração e do mesmo lugar, Inglaterra, tenham começado a escrever do jeito que chamaríamos romance ou novel em inglês. Aliás, o termo mesmo, o nome do gênero, só foi bolado no final do século XVIII. Precisou um tempo para que as pessoas percebessem que o que eles estão fazendo é um negócio diferente do que vinha sendo feito. Vamos dar um nome para isso. O século XVIII é permeado pelo pensamento do filósofo John Locke, que eu citei antes. Ele falava da importância do contrato social. Para ele, a sociedade tinha necessidade do Estado para regular o seu funcionamento. Locke acreditava também que a mente humana era como um papel em branco a ser preenchida pela experiência. Lembrem que Robinson Crusoe tinha aquele ímpeto de viver experiências que nem ele conseguia explicar. depois escreve em sintonia com essas ideias que pairavam naquele momento na Inglaterra. Essa referência de aprender com a experiência aparece muito no livro. O livro conta a história de um naufrágio. A história em si, então, é um naufrágio em que o protagonista fica décadas perdido sozinho numa ilha deserta e consegue sobreviver com os poucos recursos que tinha. Antes de ficar perdido na ilha em que cruzou, passa anos e em que a história propriamente dita se desenrola, ele tinha feito uma outra viagem de navio e também foi parar em um lugar inóspito. Só que não era deserto e ele estava na condição de escravo. Nesse tempo, ele aprende muito sobre sobrevivência e consegue escapar. Dessa viagem em que ele é capturado como escravo, ele conta que aprendeu a ser marinheiro e mercador, comerciante. Nesse primeiro naufrágio, o Cruzeau tinha um colega escravo lá, quando ele ficou escravo. Um menino mouro chamado Shiro, que ensinou muito para ele. Esse menino colabora com a fuga de Cruzeau e foge junto. Mas assim que está livre, ele vende o Shiro como escravo novamente. Ele entende que é proprietário do garoto e vende a liberdade que ele tinha conquistado. Isso bem no início, no capítulo 3. Quer dizer, Cruzeau tem a visão do inglês imperialista que acha que tudo e todos que encontra pelo caminho devem ser úteis a ele, são posses dele, que é a visão do colonizador. A partir desse ponto da narrativa, para mim, já fica difícil ter empatia pelo protagonista. E aí, Cruzeau vem para o Brasil. Isso, o Brasil aparece no livro. Nesse momento, o Brasil vivia a cultura açucareira, de produção de cana-de-açúcar no Nordeste. E Cruzeau vive ali como um proprietário de terra e de escravos. Sem escrúpulos, ou empatia pelas figuras humanas que estavam sendo escravizadas, como eram muitos dos brancos europeus que vinham para a América no século XVII. Lembrando que o Brasil foi ocupado por portugueses desde 22 de abril de 1500, portanto, desde o século XVI, durante as grandes navegações europeias. É no Brasil que o protagonista recebe a oferta de viajar para buscar escravos. Como ele já estava meio entediado de ser proprietário de terra no Brasil, aceita ir para o mar de novo. Ele adora, ele sente esse chamado do mar. Então, quando acontece o naufrágio que deixa Cruzeau preso por décadas na ilha deserta, ele estava num processo de iniciar uma carreira de contrabandista de escravos da África. Quando naufraga na ilha deserta como o único sobrevivente do navio, Cruzeau tem a sorte de contar com alguns provimentos do navio. tinha algumas ferramentas, roupas dos cadáveres dos que viajavam com ele, sementes que ele usa para plantar na ilha, pólvora, as velas do navio que servem de abrigo. Sobre as roupas, era muito quente na ilha e ele poderia ter ficado nu, ele estava sozinho, mas ele achava isso moralmente errado e se mantém vestido. Chato demais! Até dinheiro ele encontra e guarda, o que mostra a esperança de retornar à civilização e encontra uma bíblia no navio, o que faz com que ele se volte para a fé e passe a conversar com Deus e examinar seus pensamentos e suas atitudes pregressas, o que ele poderia ter feito para merecer estar ali. Aí ele vai pensando e entende que foi privilegiado por ter tido a vida poupada. É interessante também que ele nunca pensa no que ele estava indo fazer naquele navio escravizar seres humanos, buscar escravos para o Brasil. Ele nunca pondera sobre isso, não acha que isso era errado, pelo menos não que eu lembre. Ele constrói duas moradas, uma para verão e outra para inverno, duas casas lá na ilha. Cria cabras, consegue domesticar as cabras para criar, ali num cercadinho, cultiva o solo e se acha, claro, o proprietário da ilha. Então, do nada, de meio preguiçoso e perdido na vida que era, cruzou, se torna engenheiro, pedreiro, agrônomo, pecuarista e tudo mais que precisar. Naquela pegada de ser dono de tudo em que bate o olho dos europeus no período das navegações. Ele se considera rei e lorde da ilha e vai descrevendo minuciosamente cada dia na ilha. Os primeiros dias ele descreve assim, parece que cada hora, cada minuto. Mas se você suportar os primeiros capítulos de minúcias do livro, a narrativa ganha um pouco de velocidade. Ah, tinha um cachorro e dois gatos no navio. O cachorro ele considera que foi um bom servant. Até o cachorro ele tira para ser viçal. Nos gatos ele não viu utilidade, então considerou uma praga e matou. Ele reza, reza, se analisa, se analisa, mas a relação dele com todos os animais e até com os seres humanos, como a gente viu com o Shiro, é de que valem o quanto podem ser úteis para ele. Quando ele mata uma cabra que estava amamentando e o filhote segue ele porque ele está carregando o corpo da mãe e ele perde a paciência com o filhote chorando, olha, dá vontade de largar o livro. Mas é aquela coisa, é um clássico, vale a pena conhecer. eu achei curioso que tem poucas menções à pesca e a comer peixe na narrativa. O cara está numa ilha, mas a principal carne que ele come parece que é a de cabra. E do mar, ele come muito tartarugas, as tartarugas que ele encontra na areia. Eu só consigo pensar que Daniel Defoe não era muito fã de peixe e transmitiu isso para o livro e para o seu protagonista. E, finalmente, depois de 18 anos sozinho, Crusoe encontra uma pegada humana na praia. Primeiro, ele pensa que podia ser o diabo, mas logo volta para a racionalidade e entende que só pode ser uma pessoa mesmo. A mentalidade do medievo talvez ficaria com essa opinião de ser um diabo, mas no século XVIII há o predomínio do racional e Defoe escreve nessas bases o comportamento do seu protagonista. Essas pessoas que iam até a ilha eram canibais e iam lá fazer os rituais deles. Eles deviam morar numa outra ilha ali perto. Ao colocar os não-europeus como canibais, Defoe reforça a ideia dos colonizadores de que todo mundo que não era europeu era bárbaro, animalesco, tinham hábitos que se chocavam com a cristianização da Europa Ocidental, como se explorar colônias fosse algo muito cristão. Cruzou fica mais alguns anos observando esses canibais e se escondendo deles, até que um dia uma vítima deles se solta, um homem que ia ser devorado, corre para dentro da ilha e Cruzou o ajuda. O homem, claro, não fala inglês e Cruzou o chama de sexta-feira. Não existe uma tentativa de perguntar o nome do homem, de tentar se entender com ele. Ele vai logo atribuindo um nome, nomeando essa criatura que chegou como se tivesse chegado como um presente para ele, como um pet para ele. E adivinhem, fica super feliz porque agora ele tem um, se você pensou amigo, não, ele fica feliz porque agora ele tem um escravo. Ele não sentia falta de interação com gente, de ter um amigo, de ter uma mulher, nada disso. Ele só vê as pessoas como potenciais servos dele. inclusive, quase não tem mulher na história. As que aparecem têm uma participação inexpressiva. É uma história escrita por um homem, sobre homens e para homens, a despeito do público leitor ser predominantemente feminino. No final, no penúltimo parágrafo do livro, Cruzou tinha deixado uns espanhóis que chegaram na ilha tomando conta lá da ilha para ele, depois que ele já tinha conseguido sair. E daí, ele fala que enviou provisões aos homens que ficaram na ilha. Então, ele enviou mercadorias que eles estavam precisando e mulheres, como se mulheres fossem coisas. Foram enviadas para saciar as necessidades dos homens que estavam na ilha. E a coisa ainda piora, gente, porque para os ingleses que estavam na ilha, ele promete que para esses ele vai enviar mulheres inglesas. Além de tratar como mercadoria, ainda categoriza as mulheres. Voltando ainda na história que eu antecipei o fim porque queria falar das mulheres, cruzou e ensina sexta-feira a falar inglês e ensina os hábitos que ele julgava serem os ideais. E aí, ele mostra total desrespeito pela crença e pelos costumes do nativo, bem de acordo com o que faziam os exploradores que usaram as instituições religiosas como meio de dominação do povo nas colônias. Sexta-feira vai continuar sendo escravo dele para sempre, mesmo depois o retorno deles à Inglaterra. Os capítulos finais têm uma aceleração das cenas de ação. Tem umas aventuras que cruzou e sexta-feira vivem com um grupo de viagens depois que saem da ilha, em que sexta-feira matam um urso, enfim. Parece Defoe adiando o final do livro. E devia ser exatamente isso, já que ele ganhava por palavras. Esse romance foi, primeiramente, publicado como fascículos no jornal e o escritor ganhava por palavras. Isso explica as longas e chatas descrições do início e também o adiamento do fim. O Ott diz que o romance é um produto daquele momento histórico social que só podia ter acontecido naquele tempo. Quer dizer, dependeu de todos os outros fatores que estavam acontecendo e mudando a sociedade. Eu acho tão legal isso, que o mundo vai mudando e isso se reflete no fazer literário, assim como se reflete em outras formas de arte. Mas quais eram essas condições socio-históricas favoráveis para o surgimento do romance? Bom, uma delas muito interessante é que, antigamente, os escritores eram financiados por mecenas. Quer dizer, os caras ricos pagavam ou mesmo o rei e a rainha para Shakespeare pagavam e até encomendavam obras literárias. Então, o escritor ficava meio atrelado a agradar essa pessoa, esse patrocinador. Quando cai a influência dos mecenas e quem começa a financiar os escritores são livreiros, quer dizer, são donos do que hoje seriam as editoras, que também possuíam os jornais da época, como The Folk, ter um jornal dele, mas também publicar no jornal dos outros, isso muda completamente a lógica, a logística da relação de receber dinheiro dos escritores. É muito mais comercial, é muito mais desvinculado de uma pessoa só passa a ser, também passa a ser com um contrato social, que é algo do tempo, daquele tempo. O escritor fica muito mais independente para escrever. Nesse contexto, surge a liberdade para escrever o romance de forma narrativa, com linguagem mais simples, usando termos e a linguagem das ruas. Outra marca do tempo que influenciou e foi influenciada pelo surgimento do romance como gênero literário foi a individualidade, o aumento do senso de privacidade das pessoas. O jeito que a sociedade era organizada antes proporcionava menos privacidade. As casas eram moradia de muitos membros das famílias, eram habitações com poucas divisórias, em que muita gente dividia os cômodos de dormir, por exemplo. Nessa época, a literatura era escrita em versos, um tipo de texto que é escrito para ser lido, declamado, recitado, em voz alta, em público ou em casa, mas sempre como uma leitura coletiva. Ler não era um ato isolado. Com as mudanças advindas da especialização da sociedade, quando a sociedade vai ficando mais diferenciada e heterogênea, as habitações vão mudando. Passam a existir cômodos individuais ou que abrigassem menos pessoas para dormitórios, principalmente de mulheres solteiras. E a literatura sofre essa inflexão, passa a ser escrita em prosa, o que combina com leitura silenciosa, individualizada. Antes, ler era em grupo, agora, a pessoa que vai ler se fecha em solidão no seu canto ou no seu quarto e lê em silêncio frases organizadas como o fluir do pensamento, que é a prosa, é encadeada em relação de causa e consequência. Se antes a reflexão do que estava sendo lido era em conjunto e acontecia quando a leitura terminava, agora o leitor individual pode repousar o livro no peito e refletir durante a leitura. Pode voltar algumas linhas e reler e compreender lá com seus botões o que acabou de ler. A literatura também estava ficando mais acessível para que esses indivíduos pudessem ter literatura em casa. Nesse ponto de desenvolvimento da humanidade surge o prazer da leitura silenciosa individual. Isso é revolucionário e a leitura passa até a ser vista como subversiva e perigosa em alguns momentos. Esses escritores que começaram a escrever o que seriam os primórdios do romance começaram a colocar realismo no texto. Eles se interessaram por eventos do cotidiano para inserir nas narrativas. Acharam que as besteiras da gente no dia a dia eram dignas de estar em livro de literatura. E isso era uma novidade. Nunca antes o banal tinha tido status de arte. Isso é uma revolução na literatura. Considerando especialmente Daniel Defoe, a gente pode entender que ter visto o potencial de literariedade na banalidade é um desdobramento da profissão de jornalista. O que um jornalista faz? Conta no jornal histórias do cotidiano, não é? Conta a banalidade da briga do açougueiro com o cliente que ficou devendo. Conta do aumento do preço do leite e por aí vai. E isso gera interesse porque as pessoas compram os jornais e querem saber essas pequenas histórias que são as notícias. Pois bem, pensou Defoe, por que não escrever livros com histórias que também giram em torno de pequenas ações pessoais do dia a dia? Sem falar que com isso os escritores teriam um potencial de assuntos quase inesgotável para escrever. Não precisavam mais contar uma hipopéia histórica com um herói sobre-humano ou fazer uma poesia de métrica perfeita. Podiam escrever a história de um cara que foi viajado a navio, o que tinha muita gente fazendo na época, sofreu um acidente e foi parar numa ilha deserta. O que essa personagem ficou fazendo na ilha deserta importa a ponto de ser um livro. E o povo adorou e adorou muito porque se viu naquele cara pegando um navio seja como um aristocrata seja como um trabalhador que os navios tinham que ter a bordo. E o povo se viu como aquele cara tentando sobreviver e adorou ler ações corriqueiras. E toda a mágica está na forma de contar essas banalidades criando expectativa e tensão no leitor fazendo com que o leitor se conecte mais ou menos com a personagem. E assim é até hoje. importa muito mais o como narrar do que o que narrar. Com isso de trazer fatos da vida para a literatura o romance consegue manter uma correspondência entre a vida e a arte. Apesar do romance não ter sido a primeira referência à realidade nas artes porque a primeira vez que isso acontece é com as artes plásticas holandesas. No século XVIII um empecilho à leitura era o alto índice de analfabetismo da população. O preço dos épicos franceses era outro empecilho. Esses textos eram escritos ainda em versos e como eram importados era caro. A forma narrativa que é escrita como se a pessoa estivesse falando com frases sentenças encadeadas começa justamente com o romance. Quando Defoe começa a escrever de uma forma mais simples mais acessível que a narrativa as pessoas ficam super interessadas os romances são mais acessíveis portanto tanto quanto a leitura como quanto ao preço para os leitores porque estavam sendo produzidos ali em Londres mesmo. A gente está falando do contexto da Inglaterra O romance é um gênero que se interessa por experiências individuais que são únicas. O enredo dos romances como Robinson Crusoe gira em torno de uma pessoa vivendo circunstâncias particulares e o que acontecia antes na literatura era um enredo contando sobre um tipo humano geral e obedecendo a convenções literárias. Uma das novidades do romance é a atenção ao individualismo e uma característica disso é que o nome completo das personagens começa a ser importante começam a aparecer personagens com nome e sobrenome nesse aspecto logo no início da narrativa Robinson explica que o sobrenome da família era mais complicado de pronunciar então eles passaram a dizer cruzou o que significa que os próprios indivíduos escolheram a forma como seriam chamados e isso é bem característico das novidades impostas pelo romance para que as personagens fossem individualizadas elas foram situadas em um tempo e espaço específicos antes era Ulisses pegando como exemplo a Odisseia de Homero era Ulisses sem sobrenome sem estar situado num tempo específico num ano determinado na primeira linha de Robinson Crusoe a gente tem a informação do ano em que ele nasceu 1632 quer dizer está situado em um tempo específico e em um lugar determinado a Inglaterra Cruzou mostra uma relação importante com o tempo ele marca as datas faz um ritual de jejum para marcar cada ano completo que passa na ilha no dia que está fazendo o aniversário da chegada faz referências a datas e estações do ano isso tudo era novidade sair do lugar em que vive para melhorar de vida é um imperativo do individualismo diferente de quando as pessoas pensavam de forma mais coletiva e tendiam a permanecer nos espaços ajudando a família isso aparece no romance de Defoe no ímpeto de Cruzou para viajar ele tem isso desde jovem é uma expressão do individualismo sempre buscando capital para si querendo enriquecer desapegado sendo um cidadão do mundo Robinson Cruzou reflete uma tendência fundamental da economia sob o prisma do individualismo que é não ter laços com família ou amores românticos a busca por lucro é o que motiva o protagonista em nenhum momento da narrativa Cruzou demonstra afeto por alguém ou saudade de uma pessoa ou vontade de estabelecer um relacionamento o romance não fala em relacionamento sexo ou amor lá no final do livro quando volta para a inglaterra ele até casa até tem filho mas parece muito mais uma relação um contrato comercial do que um casamento por afeto Cruzou tem uma existência seca contábil no sentido de que só o que importa são números e fatos e ficar rico estética também não tem valor o protagonista está em uma ilha e quase não fala da paisagem não demonstra encantamento com a natureza a ilha para ele é só mais uma instância do mundo a partir da qual ele pode explorar e fazer lucro pessoal se dá bem então a gente pode dizer que Cruzou segue orientações sociais e psicológicas do individualismo capitalista para o qual tudo que importa é o eu e isso está diretamente ligado à estrutura capitalista e à economia da especialização a ausência de emoções do individualismo do século 18 é o que guia a Inglaterra para o utilitarismo do século 19 sendo o utilitarismo uma doutrina filosófica que primava pela ordem pela razão pela objetividade em detrimento da criatividade e está bem delineada e criticada na obra do escritor inglês Charles Dickens Robinson Crusoe foi escrito quando o capitalismo industrial se tornava a força dominante da estrutura econômica com isso principalmente na Inglaterra estava acontecendo uma ampla reorganização dos componentes da sociedade nessa nova ordem as formas tradicionais e relacionamentos família guildas aldeias o sentido da nacionalidade estavam enfraquecendo o pesquisador Ian Watt também diz que no romance a função da linguagem é muito mais referencial a linguagem diz exatamente o que quer apontar do mundo é menos poética menos metafórica eu disse eu disse que o povo adorou Robinson Crusoe pois é mas os críticos literários da época torceram o nariz para esse gênero que fala da vida cotidiana ao invés de falar de atos heróicos grandiosos porque era uma novidade usava linguagem simples falava do cotidiano de um cara simples professor Watt que escreveu sobre a ascensão do romance destaca também a importância da influência do puritanismo em Robinson Crusoe da religião protestante que prevalecia na Inglaterra de Defoe essa concepção puritana da dignidade do trabalho de que o trabalho de cada um por menor que seja é importante colabora na premissa geral do romance de que a vida cotidiana individual é suficientemente valiosa para ser tema de uma história contada em livro o puritanismo fala na dignidade do trabalho e Crusoe como fiel dessa religião trabalha sem parar se mantém ocupado todo o tempo quase que não tem dia de folga tem disciplina com a divisão do tempo e faz cronogramas de trabalho gente ele está sozinho numa ilha podia fazer nada de vez em quando e faz cronogramas de trabalho inclusive entre as estações do ano cá entre nós ele é um chato a relação de Crusoe com o trabalho mostra a dignidade do trabalho e que o trabalho individual compensa quer dizer para ele compensou muito porque ele sobreviveu com essa história Defoe está vendendo a ideologia da dignidade do trabalho a ideia de vincular trabalho a pobreza e a escravidão vem da Grécia quando quem trabalhava eram os escravos os estoicos subverteram esse conceito e passaram a valorizar o trabalho estoicismo é uma escola de filosofia da Grécia antiga que defendia a virtude como o único bem eles acreditavam em viver de acordo com a natureza e em agir com a razão com o fortalecimento do cristianismo na idade média o trabalho volta a ser desvalorizado porque o divino no medievo estava ligado ao intelecto ao refletir então o trabalho manual braçal está distanciado do divino já o protestantismo diz que a pessoa só é boa se trabalhar e colocam ênfase no eu como um desdobramento da entidade divina e aqui eu estou falando de Lutero o protestantismo e seus desdobramentos começam com as teses de Martinho Lutero dentre as quais ele prega que o homem não precisa de intermediários entre a sua consciência e Deus ou seja Lutero diz que não precisa a confissão que cada indivíduo pode fazer sua autoanálise e se resolver de boas com Deus com isso o homem já não é mais tão controlado pela igreja mas por si mesmo fica na responsabilidade de fazer a sua análise de consciência tem mais autonomia as pessoas deviam avaliar seus pensamentos e fazer exercícios de consciência e isso cruzou cruzou faz o tempo inteiro ele admite que não era boa pessoa se entende com a fé dele quando se vê perdido na ilha recupera a fé tudo sozinho e também é do calvinismo e do puritanismo a tendência em ver cada acontecimento da experiência pessoal como potencial para um aprendizado moral e carregado de significado espiritual isso é bem presente na narrativa cruzou cruzou se pergunta o que devia aprender com isso o tempo todo ele tenta tirar uma lição da experiência ele quer encontrar o seu lugar no esquema divino de redenção e reprovação tenta interpretar cada fato mundano como um indicador divino que possa ajudar a encontrar um lugar no plano eterno de redenção e da nação segundo o ot cruzou não quer nada de glórias ou honra reconhecida pela comunidade inteira como queriam os heróis das narrativas anteriores diferente desses heróis cruzou é uma criatura tão comum quanto seus leitores é alguém com quem os leitores podem se identificar porque gente ele está ocupado em sobreviver e cada um de nós também não está ocupado em sobreviver e se identificar com as personagens é algo que nasce com o gênero romance Robinson Crusoe tem um tom confessional pode ser considerado um romance confessional Defoe teve a influência de Santo Agostinho que escreveu um tipo de diário chamado Confessions por volta do ano 397 que é um dos primeiros livros de autobiografia de que temos notícia nessa obra Agostinho que não é o da grande família é o padre lá dos tempos dos livros com iluminuras desenhadas individualmente Agostinho diz que confessar não é apenas confessar pecados mas também adorar a Deus as autoanálises que o protagonista faz levado pelas ideias do puritanismo acrescentam um aspecto psicológico ao romance um raciocínio retórico psicológico que depois seria a grande marca do romance moderno além de John Locke outro filósofo importante no século 18 que é quando foi escrito Robinson Crusoe foi Jean Jacques Rousseau Rousseau dizia que os homens eram bons quando em solidão que a sociedade corrompe e que leis são necessárias para proteger a liberdade Ian Lott considera que Crusoe isolado na ilha goza de liberdade social e restrita do jeito que Rousseau idealizou sem laços familiares ou autoridade civil para interferir com a autonomia individual a solidão não é negativa para Crusoe é a materialização do máximo potencial individual daí ele podia fazer o cronograma dele agir como ele quisesse fazer o que ele bem entendia com os recursos que ele tinha e se desenvolver no seu máximo potencial sozinho sem ter que dar satisfação a ninguém ou perder tempo com o que não quer Crusoe desenvolve ao máximo suas potencialidades renova a fé se torna um construtor um administrador de seu patrimônio enfim se torna um chato desculpa mas eu achei o Crusoe bem chato o Otch chama atenção para o fato de que Defoe não coloca na narrativa os efeitos psicológicos da solidão por tempo prolongado é possível que Crusoe tendo ficado tanto tempo sozinho tivesse enlouquecido ou tivesse começado a se comunicar com algum bicho da estimação com uma pedra sei lá ele ficou 28 anos na ilha e saiu de lá sem nenhuma sequela psicológica o que não é nada realista mas tudo bem ele fica até assustado quando vê uma pegada humana na praia e percebe que alguém chegou na ilha mas é um susto bem racional porque ele tinha medo de canibais canibais era um medo frequente entre os homens que se lançavam ao mar navegando para chegar em terras desconhecidas só que isso de análise psicológica das personagens para pensar se Cruzou podia ter ficado doido essa investigação da psique das personagens só mais tarde que começa a acontecer nos romances no século 18 ainda não tem isso o romance está nascendo tem a autoanálise em função do que o protestantismo pregava que estimulou se confessar direto com Deus em pensamentos mas é mais um repassar das ações do que foi bom ou mal no comportamento da pessoa não era uma análise de como eu me sinto em relação a isso como eu me comporto em relação àquilo como a gente vai ver depois no final do século 19 com a influência dos estudos de Freud e do surgimento da psicanálise do entendimento de que a nossa psique se divide em consciente inconsciente e subconsciente e aí a gente vai passar a ter textos literários em que muito da ação narrativa acontece nos pensamentos na cabecinha das personagens por exemplo quem escreveu assim James Joyce Virginia Woolf Clarice Lispector e por aí vai pois é às vezes essa história parece mais um relatório contábil mas a importância de Robinson Crusoe está para além da narrativa esse livro é importante porque foi um marco na literatura marcou o início do gênero romance pelo menos do romance inglês então assim é o livro mais legal do mundo não é mas vale a leitura a partir dele a literatura não foi a mesma influenciou com certeza muitas outras obras e se você escutou este episódio lembrando das cenas com Tom Hanks no filme Náufrago de Spielberg você não está sozinho porque eu li Robinson Crusoe todinho lembrando do filme tem muitas diferenças entre essas duas obras mas a principal é o aspecto sentimental do náufrago contemporâneo nosso criado por Spielberg no filme que sente saudade da noiva e de tanta necessidade de dialogar com alguém faz de uma bola Wilson o seu interlocutor lembra disso? como não lembrar da bola Wilson né? Crusoe só conversa com Deus em oração e consigo mesmo escrevendo o diário quando sexta-feira chega a principal função que ele vê nesse primeiro humano com quem ele tem contato em décadas é fazer dele seu escravo não fazer dele um amigo vou concluir com a frase que o crítico Ian Watt usa para encerrar o capítulo dele sobre esse livro abre aspas os termos do problema do romance e do pensamento moderno foram definidos quando a velha ordem das relações sociais e morais naufragou com Robinson Crusoe na maré alta do individualismo fecha aspas hoje eu comentei o clássico inglês de Daniel Defoe Robinson Crusoe e relacionei a história com a ascensão do gênero literário romance a partir da crítica de Ian Watt e com o contexto sócio-histórico e econômico da Inglaterra do século XVIII me conta nos comentários o que tu achou se já conhecia esse livro se ficou com vontade de ler ou se desistiu de vez e prefere rever o náufrago de Spielberg no próximo episódio do literatura oral trago outra sugestão literária ou leitura comentada até lá fiquem bem um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau